13º salário chegando e com ele o otimismo do comércio. A expectativa dos lojistas é de crescimento, claro, não apenas nas vendas, mas também na contratação de trabalhadores temporários. As vitrines já estão enfeitadas para o Natal e também para o Réveillon. O fim de ano é assim, comércio aquecido principalmente por conta do pagamento do 13º salário dos trabalhadores. A expectativa é de que R$ 1,9 bilhão sejam injetados na economia com o pagamento do 13º salário dos trabalhadores em todo o Amazonas. E isso, é claro, aumenta a expectativa de venda dos lojistas. Além das tradicionais compras de fim de ano, tem também a Black Friday, que acontece no próximo dia 29 e garante descontos em diversos segmentos aos consumidores. Nessa loja o estoque já foi renovado e as expectativas são para lá de otimistas, inclusive com contratação de temporários. Faça um esforço, pegue lá, faça uma oportunidade, dê um emprego só em cada uma loja que você tem. Com certeza, estamos aí na expectativa de vender bastante esse ano. Nosso estoque está renovado, com bastante coisa de Natalina. Depois de nove meses desempregado, o Eudes agora teve uma oportunidade. A expectativa é entrar em 2020 com o pé direito e de preferência com a carteira assinada. Em 2020, esteja aí com a carteira de trabalho assinada e se Deus quiser, vai dar tudo certo. O prefeito de Iranduba, conhecido como Chico Doido, deve devolver mais de 3 milhões de reais aos cofres do município. É o que você vê agora no nosso Giro Político. De olho na reeleição do ano que vem, alguns vereadores da Câmara Municipal de Manaus já começaram a trocar de legenda neste ano. Essa troca de legenda pelos parlamentares foi em pleno acordo com os respectivos presidentes dos partidos no Amazonas. Eles deixaram as portas abertas para novas filiações. O prefeito de Iranduba, conhecido como Chico Doido, foi intimado a devolver mais de 3 milhões de reais aos cofres do município. O montante é referente à contratação por dispensa de licitação de empresas para serviço de transporte escolar de alunos em 2017. O Ministério Público do Amazonas pediu que seja feito o bloqueio de bens móveis e imóveis e demais valores para ressarcimento aos cofres públicos. E os vereadores da Câmara Municipal de Manaus vão aproveitar dois dias da próxima semana em que não haverá sessão plenária para cumprir agendas externas de trabalho. As duas sessões previstas para segunda e terça-feira, dias 18 e 19, já foram compensadas na semana passada. Patrimônio que contava um pouco da história dos transportes coletivos aqui da nossa capital e era um dos motivos para muita gente ir ao Largo de São Sebastião. O famoso bondinho foi retirado há três anos do local. Amazonenses e turistas vêm sentindo a falta da atração. A Praça de São Sebastião chama atenção pela beleza, o monumento de abertura dos portos, a igreja e o teatro. Além desses, tinha um outro atrativo que caía nas graças de todos que passavam por aqui. Ele vivia sobre esses trilhos, mas foi tirado, deixando um vazio no local. Era um bondinho da bela época. Essa senhora conta que gostava de ver o bondinho porque a fazia lembrar de uma época em que andava nesse tipo de transporte. O bondinho, a gente achava ele lindo, passeávamos muito, como morava aqui perto, ele passava na nossa frente. Então, qualquer coisa, a gente pegava o bondinho e ia passear. É o que eu lembro, porque eu era muito pequena naquela época, mas mesmo assim a gente esperava, às vezes, ele passar para pegar. Esse tipo de transporte tinha uma grande importância nos tempos áureos da borracha. O bonde era o transporte público de Manaus, ainda que apresentasse deficiência. Ele encerrou a atividade no final dos 30 e depois voltou nos anos 50 ou 40, de forma que vai até 56, quando já começaram a circular os ônibus de madeira também. Esse era o bondinho que estava na Praça de São Sebastião. Esse ano, ele completou 120 anos. Quem andava por aqui pagava em torno de 250 mil réis, o que equivale hoje, no nosso dinheiro, 30 reais. Mas, por que esse bondinho saiu lá da Praça de São Sebastião e veio parar aqui, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia? É o que vamos saber agora. Um dos grandes motivos para ele ter saído da Praça da Saudade foi para atrair o público para cá, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia. Ele veio para essa exposição, que é a Cultura em Movimento, que foi aberta pela Vera Lúcia Ferreira e ela tentou demonstrar todos os meios de transporte aqui. Se bateu saudade de ver esse bondinho, que faz parte da vida de muita gente, na Praça de São Sebastião, é bom aguardar. Ele não tem previsão para ter retorno e ele vai continuar aqui no Espaço Cultura em Movimento. Bons tempos, hein? Agora o futebol, nesse momento, acontece a grande final da Série B do Amazonês. O duelo é no Estádio da Colina, entre São Raimundo e Amazonas Futebol Clube. Vamos para lá, ao vivo, falar com o repórter Luiz Rodrigues, que já tem o resultado, será, Luiz? Boa noite para você. Exatamente. Boa noite, Mariana. Boa noite a você que assiste o Jornal em Tempo nesta edição de sábado. Nós estamos na Colina, Mariana, no meio da torcida do São Raimundo e no meio da torcida do Amazonas UFC, que é o caçula aqui do Estado e que vai faturando o título da Série B do Barrezão, com a vantagem de 2x1, construída ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o São Raimundo ficou com um jogador a mais, marcou mais um gol, diminuiu a vantagem e ainda faltam exatamente 5 minutos para terminar a partida. Então, a promessa é de um jogo eletrizante até o final desta, final do Barrezão, não é isso? Então, olha só, os jogadores ainda estão aqui em campo e a promessa é de pressão até o fim da partida. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. Esta edição do Jornal em Tempo termina aqui. Você assiste agora ao SBT Brasil. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo fim de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.